Não foi nenhuma surpresa, eu sempre confiei no povo da minha terra. O povo da minha terra, o povo de Caiaveiras, é um povo que tem sabedoria, é um povo inteligente, que usa no momento certo o seu poder de discernimento e manifesta o reconhecimento e a gratidão por quem faz por ela. E a nossa gestão durante esses oito anos foi exatamente calcada em ações voltadas e destinadas para atender o anseio da população. Eu digo a você com absoluta convicção, sem subterba nenhuma, com a humildade que me é peculiar, nós em oito anos, o que nós fizemos em Caiaveiras não foi feito 30% em 30 anos. Então, sem dúvida, o povo de Caiaveiras soube reconhecer isso. Habitação, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, enfim, ação social, todos os segmentos do processo político, nós fizemos chegar aqui em Caiaveiras. Nós implantamos no dia 1º de janeiro de 2017 uma mudança administrativa e política nesse município que foi extraída da opinião pública. É porque tudo que eu faço, eu não faço só. Eu faço primeiro como instrumento de Deus, sob o comando dele, sob suas bênçãos. E aí, põe em prática, fazendo cumprir a missão que ele me delegou, que tem como fundamento exatamente gerenciar o destino de Caiaveiras. Segundo, eu devo dizer que esse sempre foi o nosso propósito. Não é à toa que nós tratamos daquilo que é propriedade do povo com absoluta dignidade, com respeito, de forma honesta. Não é à toa que nós fomos classificados, em primeiro lugar, em transparência pelo Tribunal de Contas do Estado no Trato da Coisa Pública. Então, tudo isso somou para que o povo de Caiaveiras me ratificasse no segundo mandato. Ganhei o primeiro, ganhei o segundo e agora, na sucessão, nós apresentamos uma chapa feminina, duas grandes mulheres, inteligentes, capazes, competentes, determinadas, como é o caso da professora Corrinha Delfino e o caso de Cristiana Araújo. As duas, elas têm uma semelhança muito grande em termos de disposição de luta, em termos de determinação, em termos de criatividade e em termos, sobretudo, de propósito e respeito ao povo.